Oi, inspetor, o fantasma da ópera. Sargento e eu, amigos, encerrado nossa vigília noturna quando o comissário nos chamou. Inspetor falando. Inspetor, eu quero que venha pra cá imediatamente. Desculpe por desapontar e começar, mas eu estou indo pra casa. Já trabalhei muito por esta noite. Ora, que maravilha. Escute bem, se não estiver em minha sala em dez minutos, você estará demitido. Cuíme-se, cuíme-se. Não fique aí parado, depressa, pise fundo. Sim. Esse é o meu pé, idiota, pise no acelerador. Sim. Aí vem o idiota do inspetor. Ele é o maior dos meus problemas. Estou aqui, comissário. Comissário. Que estranho. Comissário sumiu. A janela está quebrada. Está me cheirando a sequestro. Quero ver o que cheira agora, seu idiota. Levante-se logo e preste atenção. Oi, viciê. Escute, tem que escolher entre duas missões. Uma é encontrar um gorila que fugiu do zoológico. E a outra é investigar o fantasma que está assombrando o Paris Opera House. Eu acredito que o caso do fantasma seja uma escolha mais interessante para um investigador do meu calibre e com as minhas habilidades. Esqueça a vaidade. Vá andando. Me presta. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Um dia desses, eu... Vamos, sargento, para a Opera House e dê pressa. Sim. Volte aqui, seu imbecil. Eu queria que nunca tivesse entrado para a polícia francesa. Espere aqui, Dudu. Se precisar de você, eu a subi. Sim, inspetor. Entrada para o palco. Como o espetáculo havia encerrado horas antes, imaginei que o fantasma, estando ali sozinho, seria mais fácil de ser capturado. Tem alguém aqui? Muito bem, monsieur fantasma. Sei que está aqui. E se não se render de uma vez, seria obrigado a usar minhas melhores táticas. Aham, está aí em cima, não é? Se não vier aqui embaixo até eu contar três, eu vou pegar você aí em cima. Aham, an, dê, aaaaaaah! Tentando assassiná-lo com um policial, não é? Isto vai acabar com a sua luz. Muito bem, espertinho. Acenda a luz de uma vez. Ah, não, não faça isso. Você não vai me pôr em foco. Eu sou mais rápido que você. Aham, finalmente nos encontramos, monsieur fantasma. Eu serai bonzinho se você cooperar. Agora, levante as mãos. Lá vai ele, atrás dele. Aham, está entrando nos jardins zoológicos. Nós podemos pegar-le e botá-le numa jaula. Alô, monsieur fantasma. Vejo que decidiu desistir da sua carreira criminosa e quer ficar atrás das grades. Mas nós temos acomodações melhores para você e nosso quartel general. Dudu, chame o comissário pelo rádio do carro. Sim, inspetor. Alô? Sim, sargento. Eu aguardo. Amissar? Sim, inspetor. Obteve sucesso? Meu, e? Eu não apenas resolvi o caso do fantasma da obra como... Também capturei o gorila que fugiu. Parece que os dois são um só. Quer dizer, então, que era o caso de um gorila que gostava de assistir a ópera, inspetor? Bem, traga-o de uma vez. Desculpe, senhor, mas parece que eu vou ter que ficar aqui por um tempinho. Ele insistiu para que eu ficasse aqui e eu visse toda a coleção de discos de ópera dele. Tchau, tchau. Tchau, tchau.